Tem uma forte ressaca em Caraguatuba, vejam só como ficaram os quiosques, deem só uma olhada. Ele mexeu e a praia da Mococa está sofrendo ressaca, e essa ressaca está invadindo, comendo a faixa de areia e consequentemente comendo os quiosques. Que você que é morador, turista, ou frequentador de Caraguatatuba, especialmente aqui da praia da Mococa, sabe o que está acontecendo aqui. Imagens da ressaca, forte ressaca, que é o objetivo de Caraguatatuba. Praia da Mococa, Caraguatatuba. Uma ressaca forte. Acabou com a faixa de areia, e consequentemente, alguns quiosques também tiveram perdão de salto. Pra quem frequenta a praia da Mococa, pra quem vem de Caraguatatuba, você encontra ali os quiosques. Primeiro quiosque, segundo quiosque, e mais de um segundo quiosque. Aqui, como a força das águas, vem aqui com esse quiosque. Quiosque bruto-calente. Então, você passa a cima desse vídeo. Esse ciclone, que foi o ciclone que se formou no mar lá no sul e passou aqui na nossa costa. Esse ciclone, que foi o ciclone denominado Rauri. Esse ciclone faltou essa movimentação nas águas, que deu essa porta ressaca. Aqui no primeiro quiosque, a praia da Mococa, ela está localizada em Caraguatatuba. É uma praia que tem dois acessos. O primeiro acesso, como você vem de Caraguatatuba, não tem quiosque. Nesse segundo acesso aqui, que tem os quiosques. Então, vou mostrar pra vocês. Estou passando aqui no primeiro quiosque, que é o quiosque do Cigano. A ressaca foi brava. Levou o quiosque. Meu Deus, hein? O marzão está subindo ainda, continua subindo. Levou tudo. Caramba! O pessoal já está tirando as coisas. Eu vou caminhar e vou para o próximo quiosque. Meus amigos, é que eu sempre falo pra vocês. Está ficando perigoso. Está ficando perigoso. O mar está tomando o que é dele. O mar está invadindo. Diversos locais. Do Brasil, do mundo. Não foi só em Santa Catarina. Morro das Pedras e Balneário, não. Agora, pessoal. Esse é o quiosque Truque Calente. Vocês podem ver que ela Já vem sofrendo com o tempo já com a ressaca E ela fez uma contenção com sacos de areia. Mas essa ressaca aqui Dessa vez Não deu. Para muitos frequentadores do quiosque Vocês lembram que o quiosque Faixa de areia vinha Tinha um deck E esse deck vinha E aqui era areia Hoje o mar Está Voltando E pedindo que é dele Então Essa imagem Está caminhando Pessoal, eu já vi em festas aqui Já vi em festas Onde eu estava aqui era um deck Eu já estava aqui Olha Quem conheceu Está aí Quiosque Truque Calente Esse quiosque aqui Eu não sei o nome desse quiosque Mas ele é do lado De quem está no mar Olhando para a praia Do lado direito Do quiosque Truque Calente Outra coisa Outra coisa Que eu gostaria De enfatizar As TVs aqui no Brasil Não fazem essa cobertura Não é? Até pode aparecer na televisão Mas é no São programas De meio dia Uma hora Passa assim Cinco minutinhos Ninguém presta atenção Por que que não faz Uma cobertura Em horário nobre Por volta das 21 horas É isso que eu acho Mais engraçado Foi inteirinho destruído O resto Os proprietários Estão ali desmontando Tirando O resto Que sobrou Ó A faixaria Foi comida inteirinha O marzão Hoje Está vindo Levou tudo Acabou isso Esse é o quiosque Essa foto Estava circulando No dia Da ressaca Para muita gente ver Vou tentar passar aqui Vou aproveitar Essa agora Aqui Olha A onda A onda me pegou Agora A água Está no joelho Aqui Olha Meu Deus Aqui É seguindo Contínuo Para a parte Da tabatinha Também Aqui Está diminuindo Cada vez mais O espaço Da areia Para quem Frequenta Aqui Conhece Muito bem Vou dar mais Juju O pessoal Está fazendo Contenção Com sacos E vocês Vejam Como que o gado É Como que o gado Ele é Ele age De uma forma Bem impressionante O mar Ele destruindo Quiosques Avançando E o gado Está ali Curtindo a praia Quiosques Tem a fundação Mas Até quando Vai durar Isso Só Deus Sabe Bom Foi compartilhado Meus amigos No facebook Vamos ver Quem compartilhou Não sei Quem foi a pessoa Compartilhado No facebook Vamos aos comentários O que as pessoas Têm a dizer A respeito disso Eu acho um crime Construir na areia Próximo ao mar A natureza Está certíssima Pois é A natureza Se vinga Da agressão Humana Uma hora Ela chega Meu Deus A natureza Tomando O seu lugar Nada mais Meus amigos Essa é a situação Tudo está Em constante Movimento E Transformação Tudo muda A natureza Está mudando Está tendo Degeu Muitos ciclones Extratropicais Fatores gravitacionais Fatores gravitacionais Também De maré Então Tudo isso Combinado Vai dar problema Não esqueça Não esqueça Do joinha E até mais Antes de terminar O vídeo É do Ubatuba Em tela Que fez a postagem Eu vou deixar o link Para vocês Até mais Tchau 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 Obrigado.